Fala galera do 433, aqui quem fala é o Luquinha e hoje eu vou te falar sobre o grupo B da Eurocopa de 2016. Pedrinho, roda a vinheta. O grupo B é este, que conta com times como Inglaterra, País de Gales, a Rússia e Eslováquia. Sobre a Inglaterra, grande favorita à conquista do grupo B, o English Team chega à Eurocopa após participação invicta nas eliminatórias. Tem com os principais jogadores o camisa 10 do Manchester United, Wayne Rooney, o jovem fenômeno Harry Kane do Tottenham, o espetacular Jimmy Vardy, artilheiro da surpresa do campeonato, Leicester City, Chad Shit, Get Banged, e o goleirão Joey Hart do Manchester City. Além desses jogadores, promessas parecem ganhar espaço na seleção. Dele Alli, Eric Dyer do Tottenham e Ross Barkley do Everton ainda se juntam a nomes como Gary Cahill do Chelsea, James Milner, Adam Alana e Nathaniel Klein do Liverpool, John Joe Shelby do Newcastle, Jack Wilshere e Danny Welbeck do Arsenal e Fraser Forster do Southampton no English Team. Infelizmente a equipe perdeu o bom arqueiro Jack Butland do Stoke por lesão. O goleiro se lesionou num amistoso pelo English Team contra a Alemanha. É possível ver que o time mudou um pouco de filosofia, o kick and rush, o 4-4-2 com duas linhas bem definidas, wingers que cruzam para a área esperando que o centroavante cabeceie para marcar o gol, parece ter perdido a força. O técnico Roy Hudson parece se interessar por esquemas pouco convencionais na terra da rainha, como o homologo Alborg 4-3-3. Com nomes interessantíssimos, a Inglaterra é favorita a liderar o grupo B dessa Eurocom. Será que conseguirá chegar ao título e calar os críticos dessa maravilhosa seleção? Edrinho, pausa, porque é hora da mãe Rússia, camarada. A Rússia entra na categoria de pode surpreender no seu grupo, juntamente com o País de Gales. Eu explicarei depois. A mãe Rússia chega à Eurocopa de 2016 após uma campanha regular nas eliminatórias. Trocou de técnico, demitiu o Fábio Capello, aquela coisa. A equipe ficou em segundo no seu grupo, abaixo da Áustria e acima da Suécia de Ibrahimovic. Tem como principais jogadores, o goleirão do CSKA Igor Akinfeb, responsável por um frango bizarro na Copa de 2014. O capitão Roman Shirokov, também do CSKA. O volante Igor Denisov, do Dinamo de Moscou. E os atacantes Alexander Kersakov, do Zurich, e Alexander Kokorin, do Zenit, camaradas. Na última Euro, na Polônia e Ucrânia, a seleção russa caiu na primeira fase. Buscam na França melhorar o desempenho, e a Rússia tem potencial para tal. Afinal, quem duvida desse país? Futebol duro, forte e intenso se esperam da mãe Rússia nessa Eurocopa. Será que conseguirão finalmente ultrapassar o muro de Berlim e chegar à França para lutar pelo caneco? As colônias britânicas clamam por liberdade. Como diria William Wallace, LIBERDAAA- Não é Escócia? Sobre o país de Gales, que entra na categoria pode surpreender nessa Eurocopa. Mais ou menos o mesmo nível da Rússia. O surpreendente time chega à Eurocopa após uma campanha linda, maravilhosa, espetacular, nas eliminatórias. E com o segundo num grupo que tinha também a poderosa Bélgica. 58 anos depois, o time volta a uma competição internacional. Jogou pela última vez internacionalmente na Copa de 58. Inclusive tomando gol de um rapazinho de 17 anos chamado Pelé. Boca coisa. Atualmente seus principais nomes são O grande craque Gareth Bale do Real Madrid Aaron Ramsey, o matador de celebridades do Arsenal Joey Allen, o Pirlo Galês, como foi chamado pela torcida do Liverpool e Ashley Williams, a rocha sólida da interessantíssima defesa do Swansea. Com um time rápido e isso de surpreendente apuro técnico, Gales, liderada por Gareth Bale, tem tudo para ser a grande surpresa dessa Euro, assim como foi nas eliminatórias. Será que conseguirão? Ou será que algum outro craque vai pará-los nas quartas de final, assim como aconteceu há 58 anos atrás? Não. Como diria Luísa Chulapa Descubra Chegou a hora de falar do leste europeu. A Eslováquia Clara figurante Dentre as boas seleções do grupo B Com um time mais desconhecido, a Eslováquia chega em Eurocopa como uma equipe Levemente azarona, uma pequena zebrinha Que pode aparecer Após ficar em segundo no grupo com a temida Espanha Realmente é perceptível que o time tem qualidade Martins Gerto do Liverpool E Marek Hamsik do Napoli Tem a missão de levar a Eslováquia até a próxima fase Será que por um acaso conseguirão desbancar todo o favoritismo gerado pela equipe de Wayne Bruni? Toda a magia Que Aaron Ramsey e Gareth Bale proporcionaram E toda a sobriedade da Minha Rússia Cenas do próximo capítulo na Eurocopa Bom galera, é isso Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ou no contrário Eu não sei o certo E... Fique na paz O que eu te amo Beijo no coração Até a próxima Conosco Do 433 Tchau 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 Tchau